Esse é o Metralha dos Becos, só o Mandelão original DJ Baby, mais bravo da plotaria Ela, 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 por cima gostosa Ela sempre essa luz e tem paciente Posso te porrar ou te pôrra ou te pôrra ou te pôrra Hoje o baile tá estralando O DJ que tá no toque No barraco de favela Ela tomou bloco No barraco de favela Ela tomou bloco Jogamos, jogamos o dia pra cima Jogamos, 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 jogamos Jogamos o dia pra cima Legenda por Sônia Ruberti